O que é a música? Temos saudades de Itajaí. Temos saudades de Itajaí. E eu só saberei viver se estiver por lá. Encharcar de suor a minha história. E fazer das tripas coração. Conviver com marés e pés de lendo. E ver no que vai dar. Todo momento vale o risco. De buscar a paz que me fará. Anoitecer pra ver um brilho. O olhar ao acordar. No ventre da manhã. De dia partirei. Sete dias sem parar por aí. Pra ver o sol se pôr em outro lugar. Meu ponto de partida é uma questão de vida. E eu só saberei viver se estiver por lá. Encharcar de suor a minha história. E fazer das tripas coração. Conviver com marés e pés de lendo. E ver no que vai dar. Todo momento vale o risco. De buscar a paz que me fará. Anoitecer pra ver um brilho. No olhar ao acordar. No ventre da manhã. Nãoarchá a paz que me voinolesome agora. No ventre da manhã. Want a bar 현. соверш Blazele a paz que me desolvo. E depois que me desolvo. E depois que me desolvo, É themilig altura. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal